Obrigado. 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 Good morning, Servico. Very good morning. Good morning. Namaste. Suprabhat. Como todos vocês? Namaste. Quem está aqui no class? S. S. Vinod Anjali Ankitab. Neha. Estou bem dormindo. Ok. Good. Namaste. Namaste. Estou. Estou nibandれた at&ridge. Estou niband waticese em... Estou niband para... despite notarbeta... yuwaaging привет e... no devar... Mash exemplo... 看看... Hoje nós vamos fazer um pouco mais fácil de aprender, ok? E aí 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 Então, vamos lá. se você não recebe assim, então na descrição do vídeo no link você pode receber o link então você pode também então o canal do Telegram você pode fazer informações e PDF para você e o 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 Já soube de darbindo o dia a semana, o dia a semana que há um dia, a semana que está no finalizando a semana, então os dias nos tornam a semana, eles estão em que ainda não se tornam a semana, então a semana que está em dia, o dia já não tinha sido um dia em dia. Então, o que aconteceu antes? quehá na peda-tá-tá, coi nishan laga-dou mirei book-mei, is question-cancer kia hoga, coi nishan laga-dou, phir moi wô banao-ngi notes banao-ngi, phir school-mei, jo school-ca kama-ha, wô school-mei ja-kar-kei dixana-ha, teacher-coo, agar nahin dixan-gao-ngi, phir, kia hoga, danday padhenge, ha na maar bhi baut padhti thi, to us time in itna, aysa zamanah nahi tha, ki ham foot of it internet kholi aur internet se humi sari chisimil jai, ha na to ye dhire 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 change hua, aur aap itna zahada forward ho gaya zamanah ki, mtlap, har chis aapko internet pe mil jai gaya, ab competition bhi utna hi badh raha hai, ha na bal white hai bita, o camera me thudhi dixtay hai, sach me white hai, wall to bata nii kapke white ho gaiti mire, jab mein 5 vay pa badhti thi, to, camera me kaha white wall dhikhenge aapko, camera sach, sachy, sachy sachy chizhe thudhi dhikhata hai, to, matab agar ham dhekhti hain, purani time se tulna karke, ab nai time ki, to ab bhoas zada facilities hai, bhoas zada forward ho chukki hai duniya, aur competition bhi utna hi badh raha hai, ab 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 dhekhenge, jahse pahle easy paper aata ta, ab ab utna easy nahehi yaata hai, ab bhoas zada, ab 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 ab, competition bada raha hai, eksi eksi intelligent bichche hai, hai na, kiunki haur, jaga-jaga se padhne ko milta hai, Agora, você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa, você pode ver alguma coisa. Você pode ver alguma coisa. Então, vamos lá. Eu não consigo daria nada. I não consigo daria nada dizer nada. Eu já consigo daria nada, eu consigo daria. Mas você não se precisava daria nada. Ok, agora é o tempo de estudar. Então, você tem tudo que você recebe? Você está sentindo a casa. Você não tem que conhecer, não tem tudo que você recebe. Você não tem tudo que você recebe. Sim, todos que você recebe. Então, você está recebendo tudo que você recebe. E depois, se você não está fazendo tudo que você recebe. Você não está fazendo tudo que você recebe. Ok, você recebe. Ok, você recebe. Levo que você recebe. Não, não. Ok, ok. Então, aqui temos que... Não pode ir embora. Então, você precisa estar fazendo tudo que você recebe. Você está fazendo tudo que você recebe. Por que isso? Porque tudo é tudo que é feito. É tudo que você recebe. É tudo que você recebe. Na娘 que você recebe. Eu não estava fazendo tudo que você recebe. E aí Eu sou isto que você gostou. não significa só que você está usando você é só que você está fazendo isso? A própria pessoa não pode fazer tudo. Então, o grandeuramento na verdadeira não pode fazer tudo. No mundo não pode fazer tudo. Você não pode conseguir se apagar com isso. Você pode conseguir isso. Ele é a própria vida. Ele é o próximo. o 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 E aí 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 GALT SANGTÍ E LOOT MAR KARNA E HÍ ROZGAR HO GIA HAYE CHÁRON OOR DRAIDRITA KÍ AÁG LAGÍ HOI HAY GRIBÍ HÍ GRIBÍ HAY CHÁRON OOR KYYOU GRIBÍ HAY ISSI LLEGUE COYI KÁM HÍ NÍ KERNA CHÁRAHA SAB VILLE RAHNA CHÁRAHA KÁM KARENGÉ THO PHIR GRIBÍ NAHIN HOGÍ DRAIDRITA NAHIN HOGÍ KISI NÉ BAHUTH THEEK QUAHA HAYE DRAIDRKU TUMBÍ IS TARHA अपनी इज़त को बचाता फिरता है जैसे लाजवन्ती बहू फटे कपड़ों में अपने अंक को छिपाये जाती है तो DRAIDRKU TUMBÍ जो गरीब पड़ासी है अपनी इज़त को बचाता फिरता है वो बशो नहीं होने देना चाहता है लोगों के सामने कि मैं गरीब हूँ चीक है वैसे ही लाजवन्ती बहू बता रहे है कि अगर फटे कपड़े होगी तो शो नहीं होने देना चाहेगी कि मैं गरीब हूँ मिरे बस कपड़े नहीं तो इसी तरह से गरीब लोग है और गरीबी क्यों है क्योंकि काम नहीं करते है वही दशा हिंदुस्तान की है मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट देखने से सफ़ष्ट होता है कि मैं इसी दिन दिन यहां बढ़ते जाते है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है तो मतलब जन संक्या बढ़ रही है पैसा घट रहा है तो अब बिना उपाए बिना ऐसा उपाए किये काम नहीं चलेगा कुछ न कुछ उपाए तो करना ही पड़ेगा कि रुपया भी बढ़े और रुपया बिना बुद्धी के ना बढ़ेगा ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा कि पैसा बढ़े हैं हमारे पास पैसा बढ़े ही तो क्या बिन बुद्धी के तो नहीं बढ़ेगा बुद्धी बढ़ानी पड़ेगी पहले और बुद्धी तो फाल्टो बाते करके नहीं बढ़ेगी है ना Hoje em casa está muito cansada Hoje em casa está muito cansada Hoje em casa está cansada Hoje em casa está cansada Hoje em casa está cansada Se você está fazendo isso Não significa isso Eu estou falando de mulheres Eu estou falando de outra Agora, você está falando de que a vida Diga-se Vamos, os homens dizem que Eles falam Mas não estão tão detalhados não do detail. E quem vai sempre vai para muito mais detalhe. Mas mais almoçam a mulher assim, e não? E senhoras presidenta também. Eu não sei, mas ele vai te ver com a mão e uma pessoa que, como é, assim é, assim é. E isso, qual comece de grandeza? E se você se aponha na casa Se você não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada. que você vai estudar um livro que você vai estudar um livro que você vai estudar. Então essa é tudo que você vai estudar uma coisa que você vai estudar um livro que você vai estudar um livro que você vai estudar. e isso nos prometi que isso não nos dê, não nos dê, hai esvara? Por que dono? Então não nos dê, então por que não nos dê? Por que não nos dê? Como me diz que se pando norauen, nos sento, andém, nós temos que irmos, mas os espectadores para mostrar que nós somos fagght, nos dixões em dixões para te mostrar para nós, para nos dixões de um sôo ou para em direto, ou para o seu corpo, ou para não se sentar, ou ela se sentar, ou para para sair de uma pessoa. Então, a pessoa vai dormir no sentido, não há confiança, não há de você, não há de você não fazer nada, não há de você não fazer nada. Então, o buddha é uma dívida, então, o que fazer? Utilize-se. Ele tem o E aí bhi vikti aapke oopera attack nahhi kar saksata agar aapki kamar bandhi hoi é to kamar ko bandhna bóhat záda joruroi é alas ko chhodna bóhat záda joruroi é to kamar bandh karke alas chhodou kab tuk aapne coi jangli hus, murk, bodhe, derpok ukurvau ge kab tuk kai loge toh khud ko khudhi aise pukarate hai na hamarhi glass nebhe toh gadhhe murk aise khudhi kudhi bolte hai aapne aapko toh ye bata rheye ki alas chhodou kab tuk aapne aapko jangli keha levao ge kab tuk aapne aapko murk, bodhe, derpok keha levao ge dhauroo is gudh dhauroo me hai na kya kirana padega gudh dhauroo hai ek se ek teize chalne wala ghoda hai competition bhoas záda hai toh us competition me aapne aapko shamil karo pahle hai na joh peechhe pade toh phir kahin tikkaana nahi toh matlab agar ghoade dhauroo te hai toh woh manzil toh praapta karhi liete pahunchi jate manzil but kya karna hai us dhauroo me us race me shamil hoona hai ab aap race se bahar hai toh aapke liye nahi hai haan race race sabse main ehem hissa race kuchh loge toh race me nahi nahi hissai nahi nai nai kya na kya kya bach haan kya kya o que você está fazendo Então, nós podemos fazer muito isso. K aí K aí Bhané Putebolismo Então Dando 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 Para ir em vez mais 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 Para ir no Para ir mais Que eu Para ir em vez mais E aí não é na ankhien ankhien chalhi gai tia pritviraj ki sancitia hua que gaiasudin hun karé tab voha taweparbaan mare chand kabhi bhi uské saad kaili tha ia saamãn dêk kar usne doha pada abgi chadhi kaman ko jane phir kab chadhe jin chukhe jahuaj ikke maria ik sar então aapko peta aapne pada aapne pritviraj jab pritviraj pritviraj ande 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 ho jate to kya ho ta joh unke saad se joh mantri ho ta wo kehatta hai unko bata kya jaysse wo jis ko mar bata bata hai dho hai ki madhin se hir bata dhe hai ki itne hath upar hai hai na or is disha me hai to us according khi pritviraj pita pita chalate hai hai na kathin baat hai lelikin agar aap aap ki ande himmat sahas hona chahi hai sahas hai to pita kuch bhi ho sakti kuch bhi aap kya sakti ho to sahas ka hona bohat zahadha jaruri hai sanki kaha thiam to us ka sanki samosh ka jib gayasudin nye ho kiya to pritviraj nye usi ko baan maart diya vohi baat ab hai ab ki chadi is samii me sarkar ka raja pa kar ur unniti ka itna sawan pa kar bhi tum loog aap nye ko na sudharo to tum hi raho or sudharna bhi aysa ho na chahi sab bat tum me unniti ho to jib anndha vakti to kya mazla hum drt hai tumse class mein ho to haan tum loog apne ko na sudharo to tum hi raho bata rhen ki joh prithira anndhe ho kar bhi unnoh nai baan chalaya hai na to hum har e chis hai 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 har e facilities bhi hai na hai na hai 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 phir kyun kam nai kare phir kyun walas me haan thik hai har pair kam nai kare like chalou har pair bhi kam nai kare dhim to hai buddhi to hai phir kyun nai pard rhai phir kyun nai karen phir kyun unnit nai 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 rhi yeah to kya karo a apne a sudharo aur tum hi raho aur woh sudharna bhi aysa hona chahiye ki sab bato me unnit ho to sab bato me unnit bhoas zaga zaga jaroori aysi nai ki sirf eki baat me unnit kari sab bato me unnit dharam me unnit dharam ghar kaki kama unnit tiy ya na ab jaisi me bata rhee thia abhi aorat ki baat jab sari chalye jate na mujah to pata hi nah aach so jab aorat kya jab unnke ghar kare log sari chalye jate ba chalye college school chalye jate hai and pati office chalye jate then kya kya hota he kare kama aysi pa da kuch nai kuhi sari kama nai sari pata aysi ae kya ae ae E aí não é Então, deixe os bata, que você desculpe esse pato aqui. O que você tem que sair nas cenas de bata, que você tem que sair de bata. Fica aí? É que isso é que você tem que saiba. Se sentir que ele não chegará no exames, você pode ir à classe. né o 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 E aí ok? então, se você não consegue usar se você não consegue isso é uma moderna se você nicest e você não consegue então, onde você está indo depois de um dia você não consegue eu sei que você não consegue eu sei que esse vídeo aqui ele foi eu tenho uma uma imagem que ele você está direito que você está tem É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É isso.